Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de história vai continuar aquelas atividades sobre as nossas famílias. Lembra que vocês fizeram uma lição de casa aí, completando algumas informações sobre a família de vocês? Então, agora nós vamos continuar na apostila grossinha, na página 16 e 17. Vocês vão olhar aqui que vai passar tudinho que vocês precisam para fazer as atividades, tá bom? Para começar, nós vamos observar essas duas fotografias aqui. São famílias do passado. Vamos observar essas famílias? Olha só, a primeira é a família Pereira Lima. É uma fotografia da Fundação Joaquim Nabuco. Vocês estão vendo aí? Que família grande aí? Quantas pessoas tem nessa família? E é uma foto bem antiga, né? Além dela ser em preto e branco, ainda dá para perceber pela roupa, pelo figurinho, pelas roupas que as pessoas estão usando, que é uma foto antiga, de uma família do passado. Ao lado, nós temos outra família aqui, também preto e branco. Só que as roupas são um pouco diferentes, né? Do que vocês estão vendo? Podem observar aqui, ó. O que tem em uma foto e o que tem em outra foto de diferente e em comum? Aqui é uma família reunida na década de 1920. Podem observar. Estão vendo aí? É a família Malta. Muito bem. Agora vocês vão pegar uma cópia de uma fotografia da família de vocês. E vai colar aqui também. Como que é essa foto em família? Essa foto de família é parecida com essas aqui? Ou é diferente? É fazendo outras coisas em lugares diferentes? Vocês estão vendo que essas fotos aqui em cima, as pessoas estão todas sentadas, numa sala, né? Ou em frente à casa. Toda a família reunida, posicionada. E as fotos de hoje, nós tiramos assim também? Nós paramos, sentamos, arrumamos todo mundo da família para tirar a foto? O que é que vocês acham? Então vocês vão pegar a sua foto de família, tirar uma cópia e colar nesse quadrinho aqui. Se por acaso não for possível tirar uma cópia, vocês poderão simplesmente fazer um desenho, tá legal? Mas é melhor tirar uma cópia para deixar registrado aqui na nossa postila, certo? Depois, nós vamos virar na página 17. Essa página aqui, ó. E fazer essas atividades de cima. Quais são as semelhanças entre a sua família e as famílias mostradas nas duas fotos? Bom, eu não sei como é a foto de família que você vai colar agora. Então eu não posso ajudar vocês a responder essa pergunta. Mas vocês podem pedir ajuda aos pais, aos familiares, às pessoas que moram na sua casa, para responderem com vocês. Mas vocês que têm que observar aí, há semelhanças entre a sua foto e a foto dessa família aqui, tá legal? Muito bem. Então, depois que vocês responderem, vocês vão para a próxima questão, que está dizendo quais são as diferenças entre a sua família e as duas famílias mostradas nas fotografias. Então, prestem muita atenção aos elementos, à quantidade de pessoas, às roupas, ao tipo de fotografia. E aí vocês vão responder aqui as diferenças, tá certo? Essa questão também é pessoal, vai depender muito da fotografia que você vai usar da sua família, tá bom? Em seguida, crie uma cena de reunião com sua família. Então, aqui, nesse espacinho, vocês vão desenhar uma cena que você vai criar na sua família se reunindo por algum motivo. Não precisa ser uma reunião para tirar foto. Pode ser uma reunião qualquer, que vai ser retratada em forma de desenho por você. Então, pense aí quais são os membros da sua família que você quer retratar, o que é que eles estarão fazendo, onde vocês estarão. E aí você vai fazer um desenho bem bacana, bem colorido, bem animado, bonito, caprichado, tá legal? Para registrar aqui na nossa atividade de hoje. E a atividade de história se encerra por aqui. Hoje nós temos que observar essas fotos, comparar com uma foto da sua família e responder as perguntinhas aqui e depois fazer um desenho bem bacana, tá legal, pessoal? Bom, então é isso. Eu acho que dessa vez não vai restar muitas dúvidas sobre a atividade, porque são questões pessoais. Você que vai ter que olhar, observar e comparar as fotos para ver as semelhanças e as diferenças, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Espero que gostem dessa atividade, porque você vai conhecer muito mais sua família e vai ver a diferença com outras famílias, tá certo? Então, por hoje é só. Um abraço para vocês e até a próxima aula de história. Tchau!